O navio era tão, tão grande, que quando nós entremos na parte de trás, era meia noite. E lá na proa, que estava amanhecendo. Correu notícia que um gaúcho, lá da estância do paredão, tinha um cavalo, tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão. E este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava o tordilho negro de presente, pra quem mudasse sem cair no chão. Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio. Tornilho negro berrava na espora, por vinte horas, ninguém mais nos viu. Mais de uma légua, o pingo corcodeou, manchou de sangue a espora prateada. Anoiteceu o povo pelo campo, procurava um morto pela invernada. Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada. A meia noite, mais de mil pessoas desistiu da busca desacursoada. Daqui a pouco, ouvir um troféu, olhar o campo, noite iluarada. Eu vinha vindo no tordilho negro, feliz, saboreando a marcha trateada.